Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil CETEL, sempre mais fácil de comprar Tonight's gonna be a good night Tonight's gonna be a good, good night Tonight's at night A CETEL é sempre mais fácil de cerebrares Quando tu técnicas mais fácil de comer Agora é só por Elektro cable Pepera aqui Aqui pode variar mais fácil de comer Aqui tem uma coroque de carne ёт Shell Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.